e aí pessoal boa tarde são 15 horas 16 minutos dia 22 de setembro 2014 estamos chegando aqui na cidade de Erechim estamos próximo do cliente aí já viagem foi tudo tranquilo graças a Deus sem alteração calor 24 graus tá um sol forte graças a Deus deu tudo certinho sem alteração meu cliente é uma material de construção chama-se bigolim pelo que eu vi no gps tá próximo aqui acho que é nessa principal mesmo vou conhecer uma amiga minha que mora aqui também uma amiga que era virtual no Face a Elis Pereira vou filar um café na casa dela hein eles espero que tenha preparado um café bom aí que eu tô com fome quero café com os bolinhos de chuva alguma coisa mais aí uns rosquinhos doce e vou descarregar aqui ó já sei até onde é que você mora vantácia caminhoneiro é isso onde você vai você arruma uma amizade aí ó você vai construindo amizade essa essa menina que mora aqui a Elis ela eu não conheço ela ela é um amigo virtual vou conhecer hoje então caiu o registro galera não sei se eu tô certo aqui já vi uma vez aqui eu tô vendo essa principal aqui vou ver se eu acerto hoje vai ter feito muito frio hoje pra cá também viu o sol agora tá forte cidade de Erechim Rio Grande do Sul e aí galera fica aí o registro vamos chegando próximo do cliente aí vou dar mais uma consultada no mapa aí pra ver se tá tudo certo um abraço aí pessoal até depois e aí e aí e aí